Seu momento, se entrega Toma, toma Toma, toma Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré Vem pro cabaré, quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré Toma, toma Toma, toma Vem pro cabaré, vem pro cabaré Toma Aqui assim, só tem mulher gostosa Eu rendo todas poderosas Não tem perreco, não tem fofoca Se tiver mulher, eu pago e vou embora Toma, toma Vem pro cabaré, vem pro cabaré